As expectativas para este congresso são muito positivas. A AGS Seguros, enquanto parceira da Associação Aquaria de Portugal, tem um enorme prazer em estar aqui representada com as nossas equipas comerciais, com uma representação do Serviço de Prevenção e Análise de Risco e, portanto, é a terceira edição em que estamos juntos com um enorme prazer. O Congresso da Associação Aquaria de Portugal Porquê o Congresso da Associação Aquaria de Portugal? Ora, como sendo nós uma seguradora que procura ajudar os nossos parceiros a prevenir a ocorrência de acidentes, de sinistros, faz todo o sentido que numa atividade económica como é a hotelaria e turismo possamos também estar lado a lado e caminhar lado a lado com a Associação nesse sentido. Por essa razão, como disse, a questão da prevenção e análise de risco é extremamente importante para nós e gostamos de a promover e de a fomentar. O Congresso traz sempre aspectos muito positivos. Estamos, desde logo, mais de 500 pessoas e participantes presentes nesta edição, o que mostra bem o interesse que a atividade tem. Estamos também a falar de um período pós-pandemia, portanto, que havia toda uma vontade de as pessoas voltarem a reunir e nós, como digo, fruto das parcerias que vamos estabelecendo, estamos também aqui de corpo presente, com muito gosto, junto com o nosso parceiro, a Associação Autoria de Portugal.